oi pessoal tudo bem pessoal pessoal eu sou aqui dia da criança passou mas como passou o dia da criança nós vamos falar sobre presente de criança ou só falar sobre dia das crianças dia das crianças a gente nem sabe se o microfone tá funcionando esse microfone tá funcionando eu também sou criança eu vou você ganhou algum presente no dia da criança eu queria ter eu ganhei um brinquedinho ganhou nada ganhei ganhou qual foi o presente que ganhou eu ganhei um carrinho você gosta de falar sobre o que que você mais gosta não ganhou eu fui eu e meu sobrinho que ganhamos você ganhou o que um carrinho você tá com cabelo feio hoje jogando conversa fora o que que as crianças mais querem ganhar no dia da criança sabe o que elas querem ganhar um iphone iphone é minha voz de criança tá legal não não tá não oi tudo bem você falando tá parecendo um pouquinho marroca oi pessoal hoje é o dia da criança é pessoal hoje é o dia da criança hoje é o dia da criança eu quero falar com você um pouquinho mais tipo assim mais igual ao zé cabelinho eu sou o zé cabelinho quero falar com o dia da criança eu quero falar com o zé cabelinho é um pouquinho misturado com o zé cabelinho grosso ahhh zé cabelinho grosso você gosta dessa voz aqui tá bom do dia da criança é assim esses meninos são muito beijos diga pai você tem quantos anos oito qual é a vantagem que você sente de você ser criança não tem de nada como é que você se sente em você ser criança que você é criança que eu não sei como que é que eu queria ser criança e eu vendo que você é criança só você sendo criança você não deixa de ser criança você não vai falar que eu falo mas vou falar uma coisa assim ser criança é ser criança eu acho que é muito bom muito bom você você gosta de brincar muito? muito? s i m vamos contar uma história né para as pessoas era uma vez numa cidade do interior existia o zé cabelinho o zé cabelinho mora o zé cabelinho mora no interior? o zé cabelinho era um menino que tinha assim um cabelo por cima da testa ele tinha assim uns óculos grandes ai o zé cabelinho resolveu ir para a casa da sua avó lá tinha um sítio como eu conheci o zé cabelinho meio que o zé cabelinho não tinha muito amigo né ele não tinha muito amigo porque ele nasceu em 2014 antes de mim já que eu nasci em 2013 ai ai meio que ele tipo ele me conheceu no aniversário você pode trazer o zé cabelinho aqui? ele me conheceu no aniversário de 7 anos nele teu cabelo está assanhado cadê o pente para mim pentear teu cabelo? você pega ali aquela escova ali que eu vou escovar cadê aquela escova? aquela escova elétrica? a escova elétrica? a escova elétrica cadê? vou chamar o zé cabelinho que eu vou botar escova elétrica ele não está aqui ele já voltou para a casa dele ele só ia ficar dois dias em casa mas teu cabelinho está muito feio hein cara deixa o meu cabelo deixa o meu cabelo meu cabelo tem que viver sozinho porque tu está muito feio tu está parecendo um galo pintado estou parecendo Felipe Neto agora Felipe Neto quem é esse Felipe Neto? um amigo meu tu gostou de brincar de bola? de brincar de bola com as crianças? ah agora que está não cabe lá o zé cabelinho já tem 5 conversas de prova vocês perguntam como é que o zé cabelinho tem aquele cabelo todinho se ele nasce em 2014? vai pegar ali a peruca do zé cabelinho que eu boto em mim peruca do zé cabelinho? peruca do zé cabelinho pega lá para mim ah não pera aí deixa não não deixa quem controla é só eu ele quer desligar ah ele já não presta para fazer youtube mas as pessoas sabem que o zé cabelinho é um personagem traz o zé cabelinho é que ele pessoal criou um personagem esse personagem dele chama-se zé cabelinho ele não sabe onde é que está a peruca a peruca dele cadê a peruca do zé cabelinho? bora ah não vai trazer pois eu vou buscar vou buscar a peruca do zé cabelinho zé cabelinho pera aí pessoal olha o zé cabelinho aí zé cabelinho zé cabelinho mascarado e aí? zé cabelinho conta a tua história aí pessoal minha história? sim minha história faz enquanto enquanto eu tinha seis anos meus sonhos saberam qual? qual era? meu sonho era que eu conseguisse tomar vacina vacina? é tu gosta de ser picado aqui? tu foi picado já aqui? tira essa máscara zé cabelinho não precisa dela não sério já tomei mesmo essa máscara não precisa e essa máscara tu não pode usar não conta aí como foi ai tu tomou a vacina? sim eu tomei na verdade eu tomei a vacina né eu tomei ai tomei a vacina do não do corona mas tomei a vacina porque meio que tava doente ai ficou bom? é fiquei ai deixa eu ver se já tem aconteceu no aniversário já encerrou a conversa vai ser de quantos minutos? dez? quando eu completei sete anos eu meio que e eu me esqueci tô falando com a minha voz vixe e agora zé cabelinho? zé cabelinho não me esqueci esse vídeo é muito doido eu comecei a falar com a minha voz cara tu acha certo isso? zé cabelinho agora eu posso falar com a tua voz? quando eu tinha uns seis anos eu tinha muita vontade de eu tinha muita vontade de tomar vacina ai eu tomei pessoal zé cabelinho encerra por aqui sua participação no vídeo conversando besteira quem ouviu nós conversando besteira muito obrigada porque você gosta de besteira se você não ouviu é porque você não gosta de besteira porque o zé cabelinho não disse nada o zé cabelinho é um personagem muito fraco não diz nada não canta não fala não canta nem come nem bebe o zé cabelinho existe? o zé cabelinho faz alguma coisa? zé cabelinho deixa de existir não eu acho mais bonito o zé cabelinho tu fica muito feio assim cara tu é doido eu acho mais bonito o zé cabelinho eu acho mais bonito o zé cabelinho tu é muito feio tu se acha feio? tu se acha feio? me achava agora me acho muito maestro tu ta se achando feio bota a máscara não que aí tu fica o descabelado e o zé cabelinho vai deixar de existir deixa eu ver como é que eu fico zé cabelinho agora eu sei o zé cabelão zé cabelão é assim aqui ó ó pai usa a mesma máscara usa o mesmo óculos vixi agora eu fiquei não tu fica bonito de peruca e eu fico mais feio que eu já sou parecendo com quem com aquele índio quer falar com máscara de falar com você não ficou muito assim deixa eu ver não acho que é por aqui pai eu achei aí mesmo índio índio quer falar contigo índio fica índio aqui zé cabelinho tu tira a máscara aqui o povo quer ver tu é sujo pega aqui tá sujo vamos lá o índio quer falar contigo que zé cabelinho é isso aí índio tá aqui bota o parecido com quem com o cara lá que eu conheço parecido com o Fábio do Lava Jato tu quer ser o Fábio do Lava Jato? vocês não imaginam o que eu estou vendo eu estou vendo essa tela toda embaçada esse óculos aí é de grau qual é onde é a frente dessa peruca? eu não sei de peruca essa é a frente essa é a frente da peruca eu sou o Didi Didi tu não vai acreditar Didi o que? o Zacarias tu já ouviu falar do Zacarias? não eles são meus personagens eu sou o Petit pode dizer esse óculos aí não que esse óculos aí tem grau dia das crianças vem aí vai ser bom demais né Zé Cabelinho? valeu Zé Cabelinho valeu Didi pessoal tchau conversamos besteira quem gostou da besteira muito obrigado quem não gostou não tem problema não aquela parte que aquela parte acho que vocês não vão entender valeu Zé Cabelinho pega Zé Cabelinho que essa peruca eu não gosto dela fiquei parecido com o